E olha, uma reunião de trabalhos inéditos que retrata a evolução da música sergipana. Hora de falar de música, de cultura sergipana. Eu falo do projeto Coletânea, que é o novo som de Sergipe, que futuramente vai se transformar em DVD e será divulgado em formatos de áudio e vídeo, com uma dinâmica bem interessante de apresentação de clipes gravados em estúdio. O nosso repórter Lucas Moura traz mais informações. Põe aí o Lucas Moura na tela do BG. Muito bom dia a você, Tamires. Bom dia também a todos que nos acompanham. A Coletânea já foi lançada e está disponível em todas as plataformas de áudio do Brasil, enfim, do mundo. Todos podem acessar. Ao meu lado aqui o David Gonçalves, que é o idealizador do projeto. David, uma grande Coletânea de artistas sergipanos que agora está à disposição de todos. Conte um pouquinho sobre essa ideia. Muito bom dia, muito bom dia. É um prazer estar aqui com vocês falando desse projeto, que é uma felicidade imensa da gente estar lançando 12 artistas sergipanos com 12 músicas inéditas e autorais em todas as plataformas do mundo. Um projeto que nasceu com a gente aqui da gravadora da Badalando Play, que é a primeira gravadora aqui do estádio de Sergipe. E a gente sempre teve essa vontade de, na verdade, pregar esses artistas que às vezes não tinham ainda descoberto seu lado autoral e de dar a vitrine para eles e lançar esse material com seriedade, com profissionalismo, com todo um trabalho em cima disso, respeitando os direitos autorais, deixando eles, inclusive, donos da sua própria obra, cientes de tudo o que podem fazer com a música e levar para o público a melhor qualidade possível. Todos esses materiais foram gravados e produzidos por a gente e a gente teve o incentivo da Lei Aldir Blanc. Quem está em casa agora e quiser ouvir, como é que faz? Qual é a busca que deve fazer lá? Então, todas as plataformas de streamings de áudio da sua preferência, eu não vou falar aqui o nome, porque você pode ver a sua, tem Spotify, tem Deezer, tem YouTube, todas as plataformas de áudio de música profissional do mundo. Então, vale lembrar que a gente vai estar levando música de Sergipe para o mundo, você pode buscar lá o novo som de Sergipe e você já pode encontrar. Logo, eu estou aqui com a Mister School, essa banda sergipana, muito bacana. O Harrison Arruda é o vocalista da banda, conversa com a gente a partir de agora. Harrison, primeiro, eu queria que você falasse para a gente como foi aceitar esse projeto, participar desse projeto. Como é que está sendo para vocês? A importância cultural desse projeto para o artista sergipano é imensa, porque pela primeira vez a gente tem uma coletânea de 12 artistas compondo suas verdades musicais e os artistas têm composições completamente diferentes. E nós, por exemplo, da Mister School, somos representantes do rock'n'roll, com música autoral em inglês e mesmo assim a gente faz parte desse projeto da musicalidade sergipana. Então, para a gente é uma felicidade enorme. Dá para fazer um trechinho já? Devemos, vamos lá. É isso também, eles ao som da banda Mister School, eu volto com você.